Dirigido por David Russell e com o elenco estrelado que conta com a presença de Amy Adams, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper e Christian Bale, Trapassa conta a história de um trambiqueiro. Na trama, Irving Rosenfeld realiza pequenos roubos ao lado de sua amante. A situação muda quando o casal é recrutado para realizar uma operação do FBI, se infiltrando na máfia e no mundo da política. O longa concorre a 10 Oscars, incluindo os de melhor filme, direção, ator, atriz, roteiro original e figurino. Operação Sombra. Jack Ryan conta a história de um agente secreto convertido em analista financeiro. O protagonista descobre um complô para desvalorizar a moeda americana e entra numa aventura para salvar a economia de seu país. A produção é dirigida por Kenneth Branagh e tem no elenco Chris Pine, Kevin Costner e Keira Knightley. Para as crianças, a animação Aventura Lego segue a história de Emmett, um trabalhador que é confundido com o mestre construtor. Considerado o único capaz de salvar o mundo, o personagem ganha a missão de derrotar um perigoso vilão e precisa de ajuda para completar a tarefa. Do you like a glass of water? Yeah, actually. Too bad.